Fala galera do canal Let's Play, hoje eu trago pra vocês esse novo jogo estilo Clash Royale chamado Guardians Arena, é um jogo muito top, acabei de passar o tutorial né peguei alguns heróis e vou tá gravando aqui, jogando um pouquinho com vocês tá o tutorial é obrigatório, ele demorou mais ou menos 14 minutos enfim, vamos aqui ó, vamos tocar né eu espero que essa, digamos assim, essa personagem do início não me dê problema né mano porque olha só como ela é meio chamativa, digamos assim né, enfim bom, vamos abrir aqui os baús né, a gente ganha alguns heróis, algumas cartas é um game bem estilo Clash Royale, é um game de estratégia, muito bom ok, vamos ver aqui ó, novo cartão largo, Stomping e largo o game tá todo em português, bom, vamos lá né já passei o tutorial, a gente pode desbloquear, não vou gastar agora vamos iniciar a batalha, o game é totalmente online beleza, não recomendo vocês desligarem o wi-fi não tá Crash Next e começou galera, esse é o game, a gente pode mover tem um boss ali no final, pra gente derrotar esse um aqui é um especial que a gente pode selecionar e coloca tá, é um bem, é um personagem geralmente é bem forte ele ajuda demais ó, tem esse dragão aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei no tutorial tá, ele é fortezinho até tem 1800 de HP se eu não me engano né, ó vamos colocar esse bicho aqui eu curti o lutador, ele é forte é ok, vamos esperar o lutador desbloquear 5 segundos, ok calma aí, beleza, vamos pôr o lutador aqui beleza, ele é forte como eu disse né, ele ajuda bastante no momento eu não vou usar nenhuma carta, vamos esperar um pouco né aliás, vou usar esse aqui pra ajudar vamos esperar o lutador tá de boas pra gente derrotar o boss né não vou usar o mago o mago só é bom de longe porque não é mago né arqueiro aliás, arqueiro né, confundi com mago tô confundindo com RPG o negócio aqui e mano, lá nos comentários da Google Play galera falaram que o jogo é melhor que Clash Royale ele tem essa visão vertical né eu não sei se o game é cópia do Clash Royale só sei que tá top demais isso aqui mano lembra RPG, lembra MOBA, muito foda vamos pôr o lutador aqui ó como eu disse, ele é bem forte né eu queria que ele atacasse o boss aqui final né o game é online né, partida SPVP vamos usar aqui o especial vamos ver como é que vai ser esse especial aqui ah, tá insuficiente os números, ok vou colocar esse aqui que ele é fortezinho galera ele dá uma ajuda não dá pra dar azul na tela né só você movimentar é, tá quase... estamos quase destruindo o boss do game vamos pôr o lutador aqui pra ele derrotar né como eu disse, o legal é que o game é na vertical né tem a tela inteira pra gente tá jogando vamos lá, vamos lá ele tá quase morrendo né galera ok primeira missãozinha tá, que eu tô jogando sem ser tutorial né porque a gente já forçado a fazer o tutorial enfim, eu vou deixar nas mãos do meteoro mano o game tá todo em português, isso ajuda demais ok aqui, tem um especial, eu não vou usar eu não vou gastar porque já tá morrendo a torre foi destruída a minha foi destruída? ah não tá, a torre inimiga foi destruída né posso usar um especial vamos usar qualquer um aqui Minion ok, derrotamos a torre concluímos o objetivo né conseguimos aí vitória a gente pode ver o deck do oponente olha que legal ele tava usando ah, agora a gente pode ver a força tá esse aqui é o Seylet que eu uso ele também porque eu tô no início tá, ele tem 2000 de HP 240 de ataque ah, ok o lutador tem 2400 né mano o lutador é bem forte eu curti ele 300 de ataque ok velocidade 0.64 bora ver o arqueiro 1700 peraí, 1700 ele é fraco mesmo mano comparado com os outros eu não gostei muito do arqueiro né galera, vocês que jogam deixem aí nos comentários a respeito dos melhores heróis do game as melhores cartas e tal esse jogo bacana vale a pena estar baixando o link estará aí na descrição deixe seu feedback até a próxima valeu e tchau